E novinha safada, hoje um pão de tigra vida Anda, anda, pode tirar ela, ela só quer curtir a vida Ela faz uma sentida pica, uma sentida pica, uma sentida pica Ela faz uma sentida pica, uma sentida pica, uma sentida pica Ai, 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 ai É você tá pra lá, é você tá pra cá E novinha safada, o jupon de de gravida Onda, onda, pode tirar ela, ela só quer curtir a vida Ela faz uma sentida pica, uma sentida pica, uma sentida pica Ela faz uma sentida pica, uma sentida pica Ai, 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 ai Hoje as putziane machucou o peru do pai Ai, 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 ai Hoje as putziane machucou o peru do pai Ai, 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 ai Hoje as putziane machucou o peru do pai É musita pra lá É musita pra cá É musita pra lá É musita pra cá É musita pra lá Ai, 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 ai É musita pra cá É musita pra lá Ai, 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 ai É musita pra cá É musita pra lá Ai, 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 ai É musita pra cá Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado Mordo!